É o ator gelado e dois, sete e dois Chique, né? Chique, chique Vê com a mãe Tá bom Merda aí Não, não tá gravadinho Não tá? Não, tu não soltou agora? Não tem medo de sair embora Não Vamos lá Não tem medo de sair para encostarse different Sist Answer Obrigado Agora Obrigado.